Estamos de volta com o Balanço Geral, atualizando as informações pra você nesta quarta-feira. Estamos de olho na movimentação nas rodovias, agora meio-dia, 32 minutos. Eu vou colocar ao vivo aqui na tela, por favor. O Juno César está, continua na BR-101, lá na região de Araranguá. E o Juno, nos traga mais informações, atualize a situação nesse momento, meio-dia e 32, por favor, Juno. Jopano Mestre, retornamos então pra falar a respeito dessa manifestação que está acontecendo. Lembrando, não é exatamente na BR-101, mas sim as margens da BR-101. Conversamos agora há pouco com mais alguns motoristas de caminhões aqui presentes, né? É aquela informação, de fato, os motoristas estão aderindo a esse tipo de paralisação. E agora, o interessante, é que eu conversei com um deles que já está falando em relação realmente à questão da pauta do preço, né? Do valor da comida, do valor da gasolina. Ele disse que essa paralisação é também, de forma geral, pra todo o povo brasileiro. Porque as coisas estão encarecendo e aí o frete, às vezes, acaba não repassando, né? Então, há sim uma mobilização. Também, em relação ao que a gente já estava comentando, sobre aquela situação do voto impresso e auditável, a questão de liberdade, né? De democracia, de poder falar o que quiser, de ser um país livre. Eles defendem esse tipo de pauta também, mas estão defendendo também essa questão até mesmo de preços, né? Da dificuldade que está pra um pai de família, de verdade, seguir em frente aí com a sua família hoje em dia, né? Mais uma pauta que está sendo colocada em prática. Agora, é interessante, o Nado Miranda vai mostrar pra gente, né? Os caminhoneiros estão aqui, então, mobilizados nesse momento, aqui nesse posto de gasolina no município de Araranguá. Vale lembrar que tem outros pontos do sul do estado que estão acontecendo em situações como essa, né? O pessoal já trouxe a churrasqueira, tem um pãozinho ali, tá chegando a carne, o pessoal vai almoçar por aqui, né? Inclusive, um deles disse, olha, pra esse tipo de evento nós aceitamos até doações, né? A população que quiser aderir, né? O motorista de veículo comum, veículo de passeio que quiser aderir a esse tipo de situação, pode passar por aqui, deixar uma doação pro pessoal também de alimento, deixar um refrigerante, enfim, que vai estar apoiando a causa dos caminhoneiros. Esse tipo de situação pode se arrastar aí por várias horas, né? Vai depender de todas umas conversas, né? Da organização, algumas reuniões vão acontecer, mas essa é a situação de momento, né? A gente confere que aqui nessa marginal tem um grupo, né? De pessoas que estão organizando, que eles acabam ficando aqui próximo ao posto, quando o caminhão passa, eles conversam com o caminhoneiro, e aí já está sendo colocado em grupos de internet, enfim, pro pessoal de fato aderir a essa situação. A BR-101, trânsito normal, a movimentação segue tranquilamente, e claro, eles esperam, pelo que eu ouvi deles, eles esperam a adesão também do povo brasileiro em si, né? Dos motoristas de carro de passeio em si, pra que eles sejam apoiados. Por enquanto, tudo normal, fluxo na BR-101, mas mais uma manifestação por parte dos caminhoneiros. Voltamos ao estúdio. Voltamos ao estúdio.